Não tem como você, numa posição de liderança, ser um cara totalmente neutro e tomar decisões o tempo todo populares. Até onde eu tenho capacidade, intelectualmente falando, emocionalmente falando, estrategicamente falando, de competências, tanto hard skills quanto soft skills, até que momento eu consigo segurar esse negócio na minha mão? Na verdade, o que você precisa ter, de verdade, é uma palavra que tá na moda, tá meio batido, mas de verdade. Você precisa ter resiliência, só que no lado positivo da coisa. Resiliência. Não é ser cabeça dura. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Lucro Certo. Nós estamos aqui toda terça-feira às 17h45 aqui no YouTube, você que nos acompanha já sabe. E se você não sabe, também é importante dizer que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio, em todas as redes sociais e em todas as plataformas de áudio. Mas, excepcionalmente aqui no YouTube, às terças-feiras às 17h45. O podcast Lucro Certo tem sempre como objetivo, você que nos acompanha já viu isso aqui acontecer diversas vezes, a gente traz empreendedores, pessoas que, assim como nós, montaram seus negócios, acertaram, erraram, tiveram vários desafios, mais erraram do que o que acertaram, mas acertaram e hoje estão aí empreendendo, fazendo, gerando emprego, pagando impostos, enfim, contribuindo com a economia do nosso país de maneira geral. Então, é isso aqui a nossa pauta dentro do podcast Lucro Certo, trazer esses empreendedores, esses que eu sempre chamo de grandes guerreiros, para compartilhar aqui com a gente a experiência deles ao longo da sua trajetória de empreendedorismo. E você que está nos assistindo aí, já curte o vídeo e se inscreve no canal, curte o vídeo que não cai o dedo, pode ver. Se você não gostar do podcast, você volta e tira a tua curtida, não tem problema. Fechado? E se você tiver sugestões aqui para o nosso podcast, vai, comenta aí embaixo no vídeo, ah, eu gostaria de ver no podcast fulano de tal. A gente dá um jeito de trazer esse cara para cá também. E esse cara que eu trago aqui hoje é um empreendedor, como vocês sabem, eu não apresento, eu deixo a pessoa se apresentar. Então, chamamos aqui, Fábio, seja muito bem-vindo, Fábio Rodrigues. Quem é o Fábio Rodrigues, Fábio? Valeu, Sullivan. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, eu sou um empreendedor, mais um desse país, que tem milhões aí de empreendedores, tá? Mas eu empreendi, comecei a empreender mais ou menos aí há 10 anos no meio de tecnologia. Então, esse meio de startups, essa linha toda nova que tem surgido aí, como novos empreendedores aí de sucesso, eu trilhei esse caminho depois de um bastante tempo de vida corporativa, resolvi mudar de carreira, empreender, fazer algo diferente pela minha pátria, na verdade, essa é a grande verdade, né? Como é que a gente transforma a realidade do Brasil. E aí, a partir desses 10 últimos anos, eu venho empreendendo, como você mesmo falou, muitas vezes mais errando do que aprendendo, porque, na verdade, o empreendedorismo é sangue e suor diário, para a gente conseguir, cada vez mais, ir evoluindo como empresa, trazendo empregos para as pessoas e transformando a realidade desse país. Legal. Ô, Fábio, se você veio do mundo corporativo, qual era a área que você veio? Porque você fez uma migração de carreira aí, como você disse. Fiz, fiz sim. Eu trabalhei, eu fiz economia, sou formado em economia, na verdade, e fui trabalhar com um negócio meio fora de economia. Assim, eu fui trabalhar com consultoria, então eu trabalhei muito com consultoria de negócios ao longo dos 10 primeiros anos do meu de carreira, porque eu achei que era onde eu ia vivenciar diversas facetas de diferentes empresas e aprender. A consultoria, eu digo que sempre foi uma grande escola para mim, onde eu vivenciei muitos problemas que empreendedores vivem, mas sem, na época, o risco de empreender, né? Então, foi por isso que eu trilhei ali, que eu achei que seria uma escola extremamente interessante, e o foi mesmo. Mas o legal é que você, dentro da consultoria, a gente faz consultoria aqui. Então, dentro da consultoria, muitas vezes você tem a oportunidade de passear por diversos lugares, por diversas áreas e conhecer vários mercados diferentes. Então, eu acho que a consultoria, eu concordo com você quando você diz que a consultoria é uma baita de uma escola. Claro que, normalmente, o consultor é visto como aquele cara que tem a solução para tudo, e a gente sabe que isso não é uma verdade. Na prática, não é bem assim que a coisa acontece, e que a gente aprende muito nessa caminhada mesmo de estar cada dia num negócio diferente, num mercado diferente, culturas diferentes, né? E desafios, sobretudo, de negócio diferente. Agora, me diz uma coisa. Quais são ou quais foram os principais desafios que você encontrou, assim, na área de consultoria? Que você olha para o empresariado brasileiro e você fala assim, cara, como o empresário brasileiro peca aqui, peca ali? Onde é que você acha que é o X da questão? Essa pergunta é boa, tá? Eu vou tirar um ruído da história toda, que é todo mundo tem esse problema, que é a questão de... A gente pode chamar de tributária ou curso Brasil, ou o que seja. Isso é perene a todos os negócios, pertinente a todos. Então, tirando isso, eu acho que ainda tem uma maturidade de gestão que muitos empresários e muitas empresas no Brasil ainda pecam. É baixo, é baixo. O nível de maturidade de gestão do negócio é baixo. Isso tem a ver com o nosso lado educacional também. A educação no Brasil tem essa dificuldade, especificamente falando de empreendedor. Sim, sim. Tem porque a gente percebe falhas básicas no processo. Dificuldade de entender processos financeiros básicos, uma matemática financeira muito clara, ou princípios para você tomar decisões mais acertadas. Estratégico, o cara não tem o estratégico. Sim, sim. Eu acho que tem uma coisa aí também que pega... Toda vez que eu converso com empreendedores, o cara que vem desse mercado, normalmente tem esse apontamento. O brasileiro não é estratégico, o brasileiro não é estrategista, o brasileiro não olha para o negócio. Eu costumo resumir o seguinte, o brasileiro não faz empresa para vender. Que é diferente muitas vezes do americano. O americano monta uma empresa com a ideia de vender. O brasileiro não faz uma empresa com a ideia de vender. Ele faz uma empresa, na maioria das vezes, com a ideia de ter um emprego. É quase que essa pegada. O cara fala, vou montar uma empresa aqui porque eu vou ter o meu emprego. Então, essa é uma reflexão muito para quem vai montar um negócio. Agora, tem uma outra coisa também que eu vejo que muitas vezes impactam os negócios, principalmente quando a gente vai falar de empresa familiar e tal. Acho que na empresa familiar isso acaba sendo muito mais latente, que é a nossa cultura relacional. Essa cultura relacional, você vê ela impactando, ela chocando muitas vezes o empreendedor, ele não sabendo lidar na gestão de pessoas por ter esse aspecto relacional. Como é que você vê isso? Eu acredito que sim. E você comentou uma coisa importante que eu acho que vai até além do... É que na estrutura de empresas familiares isso é muito latente. Sim. Mas a hora que você pega e você olha, no geral, a nossa forma de entender, de nos relacionar com funcionários, com pares, como sociedade, a gente tem... Eu acho que esse lado nosso, que talvez seja até meio latino mesmo, de... Mais emocional. De mais emocional compromete às vezes decisões que você, como empresário, precisa tomar. Sim. Eu diria que a gente tem um lado que é muito mais passional do que racional para diversas decisões. Perfeito. E isso impacta diretamente resultado. Perfeito. Porque a gente tem dificuldade de tomar decisões difíceis. Sim, sim. Eu acho que o grande ponto é esse. Sim. Você estava falando da questão do americano pensar em empresa para vender, do brasileiro pensar em empresa como um emprego. Como um emprego. Vai muito por esse lado. É assim, como é que eu penso e como é que eu encaro o risco também? O lado que você pensa de... Olha, eu preciso pensar em uma empresa que daqui a 10 anos eu vou vender e depois eu me reinvento. Isso tem diversos poréns por trás que a gente pode até explorar depois. Mas tem um ponto importante aqui que é a visão de ciclo. Começo, meio e fim muitas vezes. E às vezes tem uma questão também da tua própria capacidade como empreendedor de você conseguir levar os negócios para todos os estágios que ele necessita. Às vezes você tem limitações e você precisa ser honesto com você mesmo. Ah, será que eu consigo ter capacidade se minha empresa chegar a ter mil funcionários de ser o gestor ainda dessa empresa que daqui para frente vai ter ainda mais sucesso? Muitas vezes eu não tenho preparo para isso. E olha que coisa interessante. Você falando isso, isso me traz a seguinte reflexão. Não é só sobre a capacidade do empreendedor, isso é um ponto fundamental também e muitos não possuem essa capacidade, mas tem um outro ponto também. Muitas vezes o grupo de colaboradores que levou a empresa para o primeiro estágio não é quem leva para o segundo, não é quem leva para o terceiro, não é quem leva para o quarto. Se a gente analisar por essa ótica, a gente volta na reflexão anterior que era a questão do mais passional, emocional do que racional esse processo. Então, assim, é uma simbiose aí, é uma loucura esse negócio de gestão. Então, você passa pela questão de não ser estratégico, de não ser estrategista, de não ser um cara orientado para dados. Muitas vezes o brasileiro não faz a gestão do negócio orientado para dados e ele é um cara extremamente relacional. Então, você tem todos os ingredientes para a maioria dos negócios darem problema no meio do caminho. Não é à toa que a gente sofre. Sim, sim, sim. E aí você tem também um cenário de uma mão de obra. Você quer ver uma coisa? Antes de falar de uma mão de obra mais desqualificada, porque isso é uma coisa que a gente sofre no Brasil aqui para vários mercados. Teve um episódio aqui do podcast que eu soltei uma frase e deu um bafafá em várias redes sociais. Algumas pessoas a favor, outras pessoas contra. E eu gosto muito de analisar. Eu vou soltar ela aqui de novo. Pode cortar e postar que vai dar o E de novo. O que acontece? Eu fui analisar os comentários da minha fala e era muito engraçado, cara. Porque os caras que apoiavam, você via que era cara que estava em posição de liderança e que tinha negócio. Os caras que eram contra, você entra no perfil para ver, você vê que é um cara que não está em uma posição de liderança, ou seja, e ele não sabe o que é uma posição de liderança. A gente conversando aqui, eu falei o seguinte, Fábio. Eu falei, cara, o que é importante a gente entender num contexto de liderança? Estar em uma posição de liderança não é um concurso de popularidade. É muitas vezes muito mais sobre tomar decisões impopulares do que decisões populares. Não tem como você, numa posição de liderança, ser um cara totalmente neutro e tomar decisões o tempo todo populares. A maioria das decisões serão impopulares. Impopulares em que sentido? Vai tirar o colaborador da zona de conforto? Vai exigir que o cara se desenvolva mais? Vai ter a necessidade que o cara tenha uma visão mais macro do negócio? E isso é o suficiente para pegar fogo na internet, você falar que liderança não é um concurso de popularidade. Como é que você vê essa questão? A gestão de pessoas na frente do negócio? Eu concordo muito com a tua frase. Porque é isso mesmo. Sim. Isso é o dia a dia, né? Sim. Porque no fundo, assim, é lógico que você tem o seu relacionamento com os seus diretos, com toda a tua equipe. Só que existe um bem maior que você precisa sempre pensar, que é a perenidade do negócio. Mas não é pela ótica... Não é pela ótica do capitalismo brutal e do lucro. Não é essa a ideia? Não é essa a ótica. Perfeito. É porque, assim, se não é aquele grupo de pessoas... Vai ser o outro. Mas, mesmo assim, você precisa ter um negócio que cresça e continue a sua trajetória, independente de quem são os recursos que estão compondo aquele negócio. Sim. E é até uma visão que, talvez, o mundo de tecnologia esteja um pouquinho mais íntimo. Não estou dizendo que seja... Perfeito. Exato. Mas esteja um pouco mais íntimo. Sim. Que é essa visão de que até o fundador, ou que, americanizando o termo, que se chama muito de founder, ou até o fundador mesmo da própria empresa, tem momentos que, às vezes, ele é dispensável dentro do negócio. Se ele não exerce um papel significativo, não apenas de liderança, mas de execução, principalmente, não vai para frente. Se ele não executa, se ele não é estratégico, se ele não faz a gestão do negócio como um todo, não tem... E aí, isso passa pelo ponto que você colocou. Ser honesto com você mesmo, dizendo o seguinte, olha, até onde eu suporto a minha empresa? Até onde eu tenho capacidade, intelectualmente falando, emocionalmente falando, estrategicamente falando, de competências, tanto hard skills quanto soft skills, até que momento eu consigo segurar esse negócio na minha mão? Porque, muitas vezes, não vale a pena. Depois de um certo estágio, o cara vende isso, traz um gestor profissional, enfim, o cara tem que saber a hora de tirar o time dele de campo. E a maioria não sabe. Sim. E a gente tem alguns exemplos no Brasil... Vários. de pessoas que também fizeram isso com maestria. Sim. E são aqueles que são ícones. Perfeito. Dentro do empresariado. Perfeito. É quem soube tirar seu time de campo, entre aspas... Na hora certa. Na hora certa. O cara ficou como embaixador da marca, ou foi para o conselho, ou etc. Tudo bem. Só que ele saiu do core, ou seja, da operação e de como ela tem que caminhar. Porque você vai ter viés de sócio, você vai ter viés, em alguns casos, até de idealizador sobre a solução. Perfeito. Então, como é que você... Você tem que analisar friamente. Porque no fundo, você precisa aplicar aquilo que você prega. Se você quer olhar isso para dentro do seu negócio, junto com seus funcionários, começa você dando o exemplo. Perfeito. De que você é um líder que faz esse tipo de decisões, inclusive com você. Sim, sim. Que não é uma decisão fácil. Você se retirar do negócio também. Mas isso passa pela reflexão anterior. Você vê que acaba tudo interligado. O cara criou o negócio para quê? Para ter um emprego ou para ter uma empresa onde ele vai vender isso lá na frente? Se o cara não tem essa dissociação e tem o amor do criador com a criatura aí, o cara vai ter um puta desafio para desapegar de tudo isso. E assim, você quer ser empreendedor para quê? Qual o objetivo fim disso? Você quer transformar a sociedade ou você não quer ter chefe? Perfeito. Perfeito. Eu acho que vai muito do que te move. Sim, sim. Tem muito uma questão do que te move em cima disso para também você conseguir olhar para aquilo que você está construindo de uma forma diferente. Sim. Mas também tem uma outra coisa e eu vejo muito isso. Eu falo porque assim, dos meus negócios, um tem essa característica, os outros não. Qual é essa característica? tem negócio que está muito fundamentado na persona do fundador. Então, você é a face daquele negócio e naturalmente as pessoas olham para aquele negócio com você na frente. Tem essa característica. A consultoria é uma delas. Sim. A consultoria é o típico negócio. A consultoria, a área da educação, treinamento e desenvolvimento são negócios com essa característica. ou seja, quem normalmente está à frente é o face do negócio e se aquele face não existe mais, aquele negócio tem uma grande tendência a não crescer mais ou até morrer. Sim. Isso é um desafio. Como é que você já teve alguma experiência nesse sentido? Como é que você vê esse mercado especificamente? Eu só voltando a um ponto antes, eu acho que uma coisa importante é assim, tem uma fase que é o que você está falando. A cara do sócio, o sócio em execução, eles são fundamentais. Sim. Tem um estágio. Aqui quando precisa ter reflexão do dono, do sócio, de que talvez eu não consiga ir para próximos estágios, muitas vezes é quando a empresa já passou desses questionamentos iniciais. Ela perdeu o time. Ou que você já está em um tamanho muito grande para você conseguir começar a discutir. Eu sou o cara para pilotar esse transatlântico já. Sim. Mas geralmente a gente está todo mundo nos barquinhos. Nos barquinhos ainda. Então, de fato, ainda independente de ser a cara ou não, muitas empresas ainda dependem do fundador. Do fundador. Você deu um exemplo interessante. consultoria, mercado educacional. Vários desses negócios, na verdade, o que você vende é conhecimento. Perfeito. Independente da forma como é. E o conhecimento é enraizado em uma persona que é a pessoa. Exato. Então, quando você fala... É o capital intelectual, o know-how daquele cara. Exato. Então, isso aqui, para você escalar, digamos assim... Dissociar é muito difícil. E dissociar é muito difícil. Sim. Então, talvez vou trazer um exemplo bem notório disso. A Falcone. Sim. Eu estava falando e eu estava lembrando. Eu não sabia se você conhecia, mas eu estava lembrando. Se você parar para pensar, tem toda uma base, uma estrutura. Cara, o professor não atua mais no dia a dia. Sim. Mas a consultoria tem o nome dele. Está associado. E a cara dele ali. Sim, sim, sim. Então, quer dizer, a credibilidade é ainda associada à pessoa. Porque é a característica do tipo de negócio. Sim. Então, ali fica mais difícil essa dissociação. Mas quando a gente está falando de mais uma massa, aqui eu estou falando do meio tecnológico ou de meios mais transacionais, você não tem tanta essa... Dependência. Essa dependência. Então, vai muito mais do poder de execução do sócio nos primeiros estágios. É aqui que ele se faz tão fundamental. Que é a visão dele, é como ele está construindo o negócio até ele chegar a um determinado estágio. Mas precisa-se ter essa reflexão se também muito fundador não está afim de tocar um transatlântico. Fato. Às vezes não quer virar um empresário. É fato. Então, isso é uma provocação que o próprio empreendedor precisa fazer com ele. Até que momento, até que estágio que eu quero seguir nessa jornada. E quando você migrou do corporativo para o empreender, qual foi a provocação que o Fábio fez com o Fábio para falar assim, é esse o caminho, não quero ir para o meio corporativo? Foi uma provocação curiosa. Por quê? Eu passei um tempo de consultoria. Depois eu falei assim, estou cansado de fazer proposições e não executar essas proposições. Tá. Botar a mão na massa. E aí, o meu primeiro caminho, talvez, não diria que tropeço, porque eu tive experiências muito relevantes do outro lado da mesa, como o consultor costuma falar. Mas eu fui para o mundo corporativo. Então, eu fui trabalhar... Logo que eu saí da consultoria, eu fui trabalhar na Vivo e fiquei no mercado de telecom por um bom tempo. Aí você estava como executivo da Vivo? Eu estava como executivo lá. Então, eu fui ver... E fui para uma posição que me permitia começar a trabalhar mudanças. Eu trabalhei na estratégia da Vivo. Então, eu fui sentir como é que era o outro lado da mesa, como costuma se falar. Só que mesmo assim, dentro de um transatlântico gigantesco, em que você começa a ver que talvez... E isso é natural, não é Vivo ou qualquer outro... É natural do mundo corporativo. Você começa a ter muito mais discussões políticas do que execuções práticas para as coisas avançarem. Perfeito. E aquilo, para mim, foi uma grande frustração. Isso incomoda absurdamente. Para quem não quer jogar o jogo político, para quem quer jogar o jogo da execução, isso incomoda. Sim. Então, foi aí que eu falei assim, talvez o caminho não seja aqui. Talvez o caminho seja empreender de fato. Trazer já a bagagem que eu tenho, tentar achar uma oportunidade de mercado e começar a construir uma solução para resolver um problema do mundo real. É legal você usar, quando você usou a metáfora do barquinho, porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, eu falo que quando você tem um negócio pequeno, se você meter a mão no remo, você vira o barquinho assim, pum, rápido, 180 graus do jeito que você quiser. Quando você tem um transatlântico, meu amigo, fazer um transatlântico, dar uma volta e mudar a rota do negócio, é um puta de um desafio. Porque eu faço uma relação que é o seguinte, quando você está num barquinho, você pode virar a rota. Quando você está num transatlântico, você precisa convencer pessoas a virar a rota, que é o que você está falando da questão da política. E não é todo mundo, na posição de gestor ou de empreendedor, que tem estômago, paciência e capacidade de lidar com esse jogo político, de influenciar, de persuadir, de se relacionar, de o que muita gente usa hoje. E diz, que eu dou risada quando eu escuto, a forma como as pessoas falam, criar cultura. A maioria não sabe nem o que é o criar cultura, mas acha que o criar cultura é simplesmente estar próximo do colaborador todos os dias. E não é necessariamente isso. É um conjunto gigante de coisas. Então, imagina que você, saindo da consultoria, onde na maioria das vezes você ditava o caminho para fazer um jogo político, cara, isso é frustrante para qualquer ser humano. Agora eu entendo por que você sai daí e vai, deixa eu empreender, né? Sim. Só que aí você começa a empreender e acha que tudo ia ser mais fácil hoje. Porque às vezes o empreendedor é iludido, o empreendedor é iludido também. Essa é boa. É assim, eu já não sabia que ia ser fácil, só que é uma verdade. Quem estiver nos escutando, quem imaginar, quem não empreendeu ainda, quem imaginar ir por esse caminho, tudo que você planejar não é o que vai acontecer. Não é o que vai acontecer. Joga, jogo, treino, treino. Essa é uma certeza. Não é o que vai acontecer. Não é. Você pode se preparar, você pode fazer tudo estruturado, não é necessariamente o que vai acontecer. São tantos agentes, sejam internos ou externos, a sua ideia ou aquilo que você está tentando construir. E é tanta coisa que se interdepende para funcionar. Sim, sim. Que não se iluda que vai ser rápido. Perfeito. Assim, eu vou te falar, eu me preparei para ficar quatro anos sem entrar um real na minha conta bancária e conseguir empreender. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Porque empreender toma tempo, necessariamente a ideia que você tem não é aquela que vai vingar. E na verdade, o que você precisa ter, de verdade, é uma palavra que está na moda, está meio batido, mas de verdade, você precisa ter resiliência. Só que no lado positivo da coisa. Resiliência. Não é ser cabeça dura. Sim, sim. Você precisa saber analisar quando você está sendo cabeça dura ou quando você está sendo resiliente. É a teimosia e a flexibilidade. Exatamente. E a persistência e a teimosia. Fica no ponto linear ali. Exatamente. Porque é muito fácil você escorregar para a teimosia com a justificativa pessoal, você olhando para você, falando assim, não, é que eu sou resiliente. Sim. Muitas vezes você está sendo um teimoso. Você precisa saber olhar quais são os sinais do que você está vendo e como é que você está vivenciando para saber se vale a pena você insistir naquela sua ideia se você muda. Tem uns jargões no meio de startup que falam pivotar. Pivotar. Coisas desse tipo. Na verdade, nada mais é do que mudar de ideia. Pegar, rasgar aquilo que você estava pensando. Pivotou mesmo e vai para outro caminho. E faz outro caminho. Sim. Eu dou um exemplo. Eu gosto de falar isso. Eu dou um exemplo do... Você pega um smartphone. Vamos pegar esse... Vamos pegar esse aparelho aqui. Estamos falando do iPhone. Cara, Steve Jobs quando criou o iPhone, ele não tinha a menor noção que isso aqui ia virar o que virou. Não tinha. O cara é gênio. Você está tirando a genialidade do cara. Não estou. Eu duvido, duvido que ele tinha a noção que esse aparelho ia se tornar o que se tornou. Pode ser uma puta de uma ideia. O cara é genial. O cara é genial. Mas ele não sabia que isso aqui ia substituir calculadora, máquina fotográfica, filmadora, agenda. E se você parar para pensar aí o que mais esse aparelho substituiu? Quantos mercados esse aparelho criou e eliminou? Porque ele conseguiu fazer tudo isso. Isso é a questão do pivotar na tecnologia. Então assim, o cara não tinha essa noção. Entendeu? Para acontecer tudo isso. Agora, quando a gente olha para a vida do empreendedor, eu falo que é o seguinte. Eu vou te... Não sei se você sabe disso, mas eu vou te dizer uma coisa agora. Eu digo que é o seguinte. Muito se fala sobre não ter planejamento. E o planejamento é importante. Fato. E eu digo que o planejamento ele é o seguinte. 70% faça um bom planejamento. 30% uma coisa que muita gente quando escuta tem uma certa aversão. É o quê? Intuição. Cara, 30% ou mais é a tua intuição. Então, eu não posso inverter essa balança. Eu não posso ter 70% de intuição 30% de planejamento. Mas que 30% é intuição é o famoso CNP. Já ouviu essa métrica? Ou não? Confia no pai? É isso, cara. Porque a tua experiência, a tua resiliência, a tua capacidade de muitas vezes ali... Cara, vamos dar um toque diferente aqui. É esse o caminho que a gente vai seguir. E não dá para seguir roteirinho passo a passo, não. Então, você que está nos assistindo, que pensa em empreender, saiba que a adaptação no meio do caminho é fundamental. Mas eu arrisco dizer que o fato de você ter passado por uma consultoria, ter, de uma certa forma, se deparado com aquele jogo político quando se tornou executivo, isso, querendo ou não, cria uma casca grossa para o cara empreender, não vou dizer com facilidade, mas ter mais clareza de que faz parte do jogo. Como é que você vê isso? Faz sentido ou não? Bastante. Inclusive, talvez, eu não teria empreendido antes e se você pegar e olhar, tem algumas estatísticas mais recentes, a gente sempre que tem, quando a gente fala de empreendedor, a gente sempre que tem a ideia do Mark, dentro da salinha dele lá em Harvard, criando o Facebook. A gente sempre tem essa ideia. Ou do Jeff Bezos. Ou Bezos. A gente sempre tem essa ideia. Entendeu? É um molecote no meio da faculdade, criando um negócio e que explodiu. E que a gente sabe que... Se você quiser, aí você pode googar e ver qual é a idade média dos fundadores das empresas de tecnologia americana que mais tiveram sucesso. E você vai ver que, na verdade, a maior concentração desses caras está entre a faixa dos 30 e 50 anos, quando eles começaram a empreender. Porque a verdade é que se você não conhece a dor que você está tentando atacar... Sabe aquela resiliência que eu comentei com você antes? É difícil você ter resiliência. Sim. Porque, na verdade, para isso você achar, na verdade, que você está sendo cabeça dura, é muito fácil. Você ser resiliente tem várias coisas por trás. Uma delas, que é muito importante, é você ter algumas ou muito próximas certezas de algumas coisas que você está tentando caminhar. E uma delas é sobre a dor que você está atacando. Se você não tiver muita certeza disso, é muito fácil você mudar de opinião. Na primeira dificuldade, na segunda dificuldade, você vai fazer a tal da pivotada. Da pivotada. Você não vai estressar tanto o problema, porque ele pode ser uma questão amostral ou de situação, por exemplo. E às vezes era um caminho certo que você estava seguindo. Sim. Mas tem percalços nos caminhos. Sim. É normal. Você pode chegar e bater na porta de 5, 10 clientes e às vezes esse cliente é o cliente errado. Às vezes o cara não está na maturidade de compra. O problema não é o produto, nem é você. O problema é o cara. Muitas vezes, às vezes é. Só que você só vai ter mais certeza disso a hora que você tiver domínio de algumas ferramentas básicas. E para mim, na minha visão, o que me ajudou a ter resiliência foi justamente ter conhecimento sobre a dor que eu estou tentando atacar. e isso passa não só por uma questão de resiliência, mas a gente pode olhar uma questão de maturidade e experiência também. Sim. O cara tem que ter uma, tem que ter tido, vamos dizer assim, um certo histórico e ter construído uma bagagem para o cara chegar e falar assim, peraí, eu não estou tão louco assim. O que eu estou falando aqui, você tem que ter confiança também no que você está falando. Só a resiliência também, sem a confiança no que você está falando, a confiança vai vir da experiência. Quando eu falo intuição, tem gente que acha que a intuição o cara pensou e teve a ideia. Cara, intuição pode traduzir como fruto da tua experiência. É isso, mano. Algo me diz que eu devo seguir esse caminho. É fruto dessa bagagem, é fruto dessa experiência. Que o cara com pouca idade, com todo o respeito aos mais jovens, não tem, cara. Ou vai ter muito mais dificuldade de chegar nisso. Vai ter muito mais incertezas. Sim, sim. E não é porque... É único e exclusivamente porque não viveu muitas vezes aquele tipo de problema. Não trata de ser bom ou ruim. Trata de não ter tido tempo de vida. Eu digo o seguinte, tem coisas na vida que só o cabelo branco ou a falta dele traz. É ou não é? Sim. Ou o cabelo branco ou a falta dele traz. E muitas vezes eu vejo o seguinte, e aí talvez fique aqui uma alfinetada para a galera mais jovem, no seguinte sentido, muitas vezes essa velocidade como querem fazer as coisas. Tem coisas que vai precisar do tempo, amigo. O tempo vai ser o senhor desse processo. Eu digo o seguinte, a vida também é cruel. Ela pune muitas vezes. Então tem que tomar um certo cuidado com essa agilidade. A gente tem que ser ágil, a gente tem que buscar esse processo rápido, mas a maturidade é fundamental em alguns casos. E eu vejo que na área de tecnologia é muito curioso isso, porque quando você consegue... Eu vou perguntar se você tem isso no teu negócio. Quando você consegue unir a criatividade e o dinamismo dessa geração mais jovem com os caras que vêm na nossa pegada dos 40+, dá um molho interessante. Agora, quando você não tem esses dois, onde é que você vê que, por exemplo, eu não tenho cara com mais maturidade. Qual é o grande problema aqui? Quando eu tenho só essa galera jovem, qual é o problema? Quando eu tenho um cara muito mais maduro, você consegue ver que essa mescla dá um molho bom e que só um lado ou só o outro fica desbalanceado? Sim. Quando você fala da maturidade, ela tem alguns problemas, não diria... Problemas para o negócio, mas ela vem algumas coisas por trás. É um outro momento de vida, às vezes, da pessoa. Perfeito. E, às vezes, a pessoa pensa mais para agir e, muitas vezes, o negócio pede celeridade para alguns temas. Mais velocidade. Exatamente. É como a vida. Não é perfeito nem de um lado e nem do outro. Exato. Então, no fundo, o que você precisa buscar nesse equilíbrio, na verdade, é tentar entender com a velocidade e o certo imediatismo que o jovem tem hoje e o nosso mundo hoje é mais imediatista. Você tocou duas coisas interessantes. Uma coisa é a velocidade que o negócio demanda, outra coisa é o meu imediatismo. É isso aí. São coisas distintas. São coisas completamente diferentes. Exato. Mas como é que você equilibra esse imediatismo do jovem e tenta canalizar isso para o lado positivo? Porque, às vezes, o cara é um talento. Sim. Como é que você segura esse cara dentro do negócio se ele é um talento imediatista? Eu vou falar com um empresário. sim, claro. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É difícil. É assim, como é que eu venho tentando trabalhar isso? Com os top talent que eu tenho internamente, a gente vem tentando trabalhar... Eu tento trazer o cara mais para perto da tomada de decisão. O que eu quero dizer com isso? Ele não achar que ele só está fazendo uma função específica e que aquilo ali não tem contexto com o resto do negócio. Qual é o efeito colateral do fazer ou não fazer aquilo que ele está querendo fazer? Boa. Exato. E muito do papel dele dentro do negócio. Que, às vezes, não é só a função que ele está fazendo. Às vezes, tem muito mais. Às vezes, tem muito mais do que ele precisa fazer. Então, como que a gente chega e começa a dar mais relevância para o papel desse pessoal? É uma geração que precisa muito de propósito. Tá. Pelo menos, eu tenho sentido. o significado daquilo que faz. Exato. Eles precisam entender muito o propósito. Então, como é que eu faço para esse pessoal entender propósito? A hora que eu começo a trazer eles para o processo de decisão. A gente fez na geração já dos 40, eu não vivenciei isso quando eu era jovem. Eu sequer sabia, muitas vezes, o porquê que eu estava fazendo o todo. E eu aceitava isso muito. Nós temos praticamente a mesma idade. A gente estava conversando ali. A nossa época lá atrás, dessa geração hoje de 20 anos, nós com 20 anos era cala a boca e faz. Para nós era assim. A gente vivia em um ambiente muitas vezes assim. Ou se não tinham cala a boca porque existia um respeito, era faz, senão você está na rua. Então, é outro momento esse mercado hoje. Sim. Agora, eu entendo o que você está falando de propósito. Eu entendo como você está falando trazer o cara muito para próximo da decisão. Tenho total, não é empatia, é simpatia, melhor dizendo, por esse tipo de postura. acho super bacana, mas uma das coisas que eu mais escuto em mentoria, a gente tem um grupo de mentoria aqui para empresários. Uma das coisas que eu mais escuto dessa galera, vou dizer, da nossa geração aqui, 40+, é assim, cara, como é que eu trago o cara para tomar decisão e não deixo o cara decidir errado? E essa é uma coisa legal. E aí, como eu sempre escuto isso e trago essa pauta e dou dicas de como fazer. Então, a galera que me acompanha está cansada de ouvir isso, eu queria ouvir do Fábio. Como é que eu trago um cara para perto da tomada de decisão sem deixar ele tomar a decisão errada? Como é que é isso? Como é que você regula esse termômetro aí? Você tem que saber quais são as decisões que ele pode errar. Boa! A verdade é essa, você tem que saber quais decisões ele pode errar e quais ele não pode. Porque o erro faz parte do processo de aprendizado de qualquer pessoa. A gente aprende apanhando, evoluindo. É aquela frase famosa do Rock Balboa que o ponto da vida como é que você evolui é quantas vezes você tem capacidade de tomar pancada, cair no chão, se erguer e seguir a vida. É aquela história, deixa o cara decidir coisas que não impactam diretamente o negócio. Não, o que não vai te quebrar. Sim, o que não te quebra. Esse é o foco. É isso, o que não te quebra. O que depende do teu papel direto de atuação. Você desenvolve líderes assim, é você dando representatividade, dando papéis para aquela pessoa, só que também tem um conflito com essa geração agora que é o quê? É a ansiedade deles. É assim, é o imediatismo. Exato, por que eu não estou tocando tudo? Por que eu não estou fazendo tudo? Então, é assim, por que eu não sou promovido em três meses? Calma, três meses você não esquentou nem a cadeira. Você nem aprendeu ainda o que você precisa fazer. Então, é como é que você dose essas coisas. E o que eu tenho tentado enxergar como o meu papel de liderança dentro da empresa é permitir com que as pessoas decidam e conforme elas forem mostrando o resultado do trabalho dela, você vai delegando, que também para quem é empreendedor não é fácil. Não é fácil, a delegação é algo complexo. Sim. Algo muito complexo. É muito difícil. Muito. Você precisa trabalhar muito dentro de você. Assim, você não é super-homem, você não sabe tudo, delegue. Mas saiba delegar. Eu acho que a mensagem é essa. Você saiba delegar. É delegar com a responsabilidade. Eu digo que a delegação não é simplesmente você passar uma atividade para alguém. É passar uma atividade, mas, sobretudo, tem vários elementos de um processo de delegação. Eu vou delegar algo para você. Eu preciso saber, primeiro, se você tem competência para fazer isso. Preciso saber se você tem condições tecnicamente falando de fazer isso. Se você tem tempo para fazer isso. Eu preciso conscientizar você do que é necessário para você executar isso. Quais são os efeitos colaterais se você fizer ou não fizer o que a gente está delegando para que seja feito. Então, assim, eu vejo que muito... Eu digo que empresas, para que elas sejam bem-sucedidas, elas precisam criar rituais. E a delegação é um ritual. E é um ritual... E aí eu sempre gosto de fazer analogia simples para desconstruir o que é complicado muitas vezes. Eu sempre brinco e falo o seguinte. Cara, você já lavou a escada de baixo para cima? Não dá. Então, você precisa começar de cima para baixo. Então, se você começa a lavar uma escada de cima para baixo, é exatamente o efeito cascata do processo de liderança. E isso passa pelo processo de delegação. E quando você começa a delegar para essa galera muito jovem, eu, pelo menos, tenho essa experiência. Tem alguns que são talentos, mas que também se perdem. Por mais que você tenha tomado todos esses cuidados no processo de delegação, o cara dá uma escorregada ali e você fala, pô, vem cá, amigo. Vem cá, atira de novo, educa. Como é que você vê isso? Isso acontece com você na prática também ou é só comigo? Não, não, não. Isso é mais do que normal. É super comum. Assim, você precisa, a hora que você adota que você vai fazer um processo desse tipo, lembra que a gente estava falando da questão do papel do fundador? E tudo isso para a evolução do negócio? Vai se caminhando para isso. Por quê? Porque, no fundo, você não é onipresente. Você não consegue tomar todas as decisões. De forma alguma. você assumindo tudo, o seu negócio tem um teto. Aceite isso. O seu negócio tem um teto. E que, na maioria das vezes, é muito baixo. Exato. Você assumindo tudo. Então, você tem que entender isso. A partir do momento que você toma consciência desse tipo de coisa, que você precisa das pessoas para você crescer, e se conscientizar de verdade desse tipo de coisa, você começa a se educar a si mesmo para começar a fazer esse processo. E vai demorar. fazer coaching de pessoas, fazer educação das pessoas, treinar líderes, leva tempo. E você não pode chegar para esse cara e falar assim, você está fazendo errado, ou etc. Você tem que ensinar esse cara na tua jornada. Eu tive sorte de ter alguns gestores na minha vida, na época de consultoria, que me permitiram errar. E eu agradeço esses caras até hoje. Aprendeu muito. Isso para mim foi um grande aprendizado. Onde eu podia dar com a porta na cara, onde eu ia em uma reunião com um board de empresa que hoje está listado em bolsa, e na época não era, ir lá e apresentar e tomar paulada do presidente com 25 anos, porque eu estava tentando ensinar o cara que o planejamento estratégico dele estava errado e que o jeito que eu estava falando estava certo. Com toda a empáfia e a arrogância de um consultor de 25 anos que era a rising star da consultoria e já estava se achando porque tocava a quinta conta da empresa. É verdade. É assim, eu não tenho vergonha de falar isso porque foi aprendizado para tudo para mim. Perfeito. Então você vai tomando as pauladas e você vai aprendendo a se moldar e como que você tem que depois transferir esses seus aprendizados de uma forma sadia no seguinte sentido, que as pessoas aprendam. Sim. E é legal uma coisa isso que você está falando porque aí para mim fica uma característica muito latente nesse consultor de 25 anos que é um cara ensinável. É um cara ensinável. E isso, o que eu vejo hoje independe de geração, de idade, de maturidade. Isso tem muito a ver com o perfil comportamental de muitas pessoas. Tem cara que ele é um talento e ele não é ensinável. Eu já tive pessoas dentro da minha equipe que eram pessoas para aquele momento da empresa boas que para o próximo passo da empresa não ia ajudar a levar e o cara não era ensinável o suficiente para ir para o próximo estágio. E que quando você desliga, vamos dizer assim, muitas outras pessoas que também não são ensináveis e compactuavam daquele tipo de estratégia começam a contaminar o negócio. Você observa isso acontecendo também? Como é que você lida com esse tipo de personagem não ensinável dentro do negócio? Tem algumas características que eu acho que são fundamentais para as pessoas se elas não têm para elas aprenderem a ter. Seja pelo lado positivo ou não positivo. Seja pelo amor ou pela dor. Exato. Faz parte da aprendizagem. Faz parte. Então, na verdade, o que eu entendo é que a pessoa precisa aprender a ter isso. É por uma questão de convívio social e não só profissional. Hoje, ainda mais esse... Gente, a gente vive até um conflito. A gente estava conversando ali. Até uma polarização de sociedade mesmo em que as pessoas estão cada vez menos tolerantes a outro diálogo ou a outra conversa. E isso só vai contaminando para um outro lado. É a minha verdade, é a forma como eu enxergo o mundo, é a forma como tem que ser certo. Sim. Tem um termo e principalmente em time comercial que eles falam que é a questão de você ter coachability. Sim. Ter a habilidade de ser treinável. A habilidade de ser coachado, de passar por um processo de aprendizagem. Isso não é você colocar um cabresto em você ou que você não tenha que ter suas opiniões. Mas você precisa aprender com os seus erros e conseguir ter reflexão. Não é fácil, de fato. Sim. Eu estava falando do consultor de 25 anos. O que eu fumei de cigarros na época e o que eu dei de cabeçada na parede, aqui, em sentido figurado, tá? Mas me penalizando porque eu tinha errado e não tentando olhar e pelo menos essa primeira reação... O lado positivo, né? Daquele aprendizado. Pelo menos essa primeira reação, você precisa aprender a ser coachable, a ser treinável. Sim. Não é algo que outra pessoa te ensina. Você precisa começar a aprender a domar o teu instinto, né? Do eu estou certo ou é a forma como eu penso que faz sentido e começar a aceitar boas ideias. É legal você falar isso, cara. Você tocou numa coisa interessante agora. Não que as outras não sejam, obviamente. Mas isso que você falou é uma reflexão importante. Eu, particularmente, nunca tinha pensado por esse lado. Essa questão do ser ensinável não é uma coisa que alguém ensina. Não. Até porque, pensa, né? Tem um paradoxo aqui nessa conversa. Observe que coisa louca. Se eu não sou ensinável, como é que você vai me ensinar? Você não vai me ensinar. Então, até para ser ensinável, eu preciso aprender. Sozinho. E como é que eu preciso aprender sozinho? Isso passa muitas vezes pela maturidade. Passa e talvez seja muito triste o que eu vou dizer agora. Mas o indivíduo, alguém que não é ensinável, se tornar ensinável, eu acredito que tem muito mais a ver com ele passar com situações de dor do que de prazer num processo de aprendizagem. ou seja, o cara vai tomar tanto na cabeça que essa tomada na cabeça ou bater a cabeça na parede como você usou no sentido figurado, é isso que vai fazer, vai tornar o indivíduo ensinável. Sim. Uma vez um cara me perguntou o seguinte, falou, como é que você lida com alguém não ensinável na tua equipe? Eu falei, eu não lido. Eu não lido. Porque é um conceito muito prático, assim, demore para contratar e demita rápido. Então, se a gente demora para contratar, é muitas vezes pesquisando, investigando se o cara é ensinável. Quando o cara está dentro do negócio, se ele se mostra, o cara não é ensinável, ele se mostra muito rápido. Sim. Você não precisa de 30 dias para saber que o cara não é ensinável. E se o cara não é ensinável, tira esse cara de dentro do seu negócio. Dos grandes erros que eu tive como consultor foi demorar para demitir. Perfeito. E dos grandes erros que eu tive como empresário foi demorar para demitir gente que não era ensinável. Sim. E cara que, às vezes, ele dentro do teu negócio, ele perde um tempo absurdo tentando te convencer do paradigma dele. Cara, isso é extremamente desafiador para o empreendedor. Eu duvido que não tem gente aí se identificando com a gente falando eu passo por isso. Passa, desliga, não segura esse cara dentro do teu negócio. Até porque desvia o teu tempo do que é importante você gastar o teu tempo. Fato. Assim, treinando quem precisa ser treinado para assumir as responsabilidades muitas vezes operacionais e até estratégicas que você precisa executar no teu negócio e te permite você começar a abraçar outras coisas que às vezes você nem está enxergando mas que precisam ser feitas. a hora que eu comecei a descolar isso delegar e começar a assumir os outros papéis que nesse caso eu já sabia que tinham por causa da minha bagagem de consultoria eu já sabia que eu tinha que tratar algumas coisas que eu não estava endereçando mas que eu estava ali apagando o incêndio diário estava ali com o extintor de incêndio apagando o dia a dia. Então quando você começa a se deslocar disso você começa a ter até decisões de melhor qualidade porque você tem tempo mínimo não é que a gente tenha tempo mas você começa a ter tempo de maturar decisões. Eu faço uma divisão que talvez ajude quem está nos assistindo aqui ou nos ouvindo. eu sempre digo o seguinte a gente pode dividir o aspecto da gestão em três pilares. Eu tenho o pilar do trabalho é o cara que está botando a mão na massa ele está ali no operacional conhecido eu tenho o cara relacional que ele está influenciando as pessoas a fazer e tem o cara estratégico. Dependendo do momento do teu negócio você não pode mais estar preso no primeiro pilar que é o pilar da execução ali. Você tem que estar do relacional para o estratégico ou do estratégico para o relacional. e eu digo quanto mais você vai olhando hierarquicamente falando fica mais nítido a necessidade mais de ser estratégico ou mais relacional quanto mais você vai subindo na hierarquia. Então acho que isso é uma reflexão importante para empreendedores o cara dividir o negócio dele nesses três pilares porque isso resume o que você está falando aí. Mas dá uma clareza do cara falar assim cara eu estou muito no operacional e se você está no operacional ninguém está olhando para a estratégia e se ninguém está olhando para a estratégia esse negócio não está crescendo. E aí muitas vezes tem gente o que eu escuto na mentoria o cara fala assim para mim está sim eu cresço 5, 7, 8, 10% todos os meses. Meu amigo você está aumentando o faturamento não quer dizer que o seu negócio está crescendo. cuidado porque a hora do tombo pode ser grande. Sim, sim. E uma coisa que você comentou que é importante isso aí vem um pouco do que você quer canalizar como você falou do relacional estratégico. Perfeito. O que você quer o que é o relacional estratégico que é o papel que você tem que adotar? Sim. É treinar líderes de gestão de pessoa e sucessores na parte operacional e até mesmo de liderança é ter o papel como empreendedor fazer. é estratégico e relacional. Diria que se não for teu top 1 tem que estar entre teu top 3 do que você tem que fazer. Perfeito. Porque você precisa treinar a gente. A pessoa não vem preparada e não esquece você tem a paixão pelo negócio. Ele não. Ele não. Boa, boa. Ele não. Ou pelo menos não tem ainda. Você precisa vender o sonho para esse cara a todo momento. Uma hora eles compram o sonho. Eu graças a Deus tenho um time hoje que é muito engajado comigo e que tem o sonho comigo. Mas se foi um processo fácil, não. Teve bastante gente que passou e foi fluido. Entrou, passou, saiu. Entrou, passou, saiu. Entrou, passou, saiu. E esse deixar passar faz parte também. Faz parte também. Não adianta você tentar segurar isso. E às vezes você pensa que você está fazendo alguma coisa de errado. Fala assim, cara, não é possível. Não. Não é possível que tem tanta... Não é possível. Demora seis meses para fechar uma posição. Aquele exemplo que você deu é muito uma verdade. Seis meses para fechar uma posição. Fecha a posição. Cara, em dois meses você fala assim, não é possível que eu contratei esse cara. O que eu falei no meu processo? Mas assim, se você chegar nessa conclusão de putz, eu acho que eu tenho que mandar embora, manda, cara. É sério, manda. Se está na dúvida, decida. Eu digo aqui... É a intuição que você falou. É a intuição que você falou. O que você está falando faz muito sentido, Fábio. Manda embora. Eu falo aqui, se você tem a dúvida se demite ou não, demite. Demite. Na verdade, não existe dúvida. Não existe a dúvida. Você já tem a certeza. Você está tentando criar mecanismos de lidar de alguma forma. Eu vou te falar o seguinte... Na verdade, você está sendo passional. Perfeitamente. Você está sendo extremamente passional. Você sabe que essa fala aqui, tirada de recorte, postada só ela, a gente vai ser cancelado na web. Então não façam. É para cortar, viu, Kaique? Tira só esse pedaço aqui que eu quero só esse corte aqui. Cara, mas isso é muito verdade. Só quem é empreendedor... Esse é o tipo da fala que a gente pode botar no final assim. Empreendedores entenderão. Não é entendedores entenderão. É empreendedores entenderão. Porque é exatamente isso. Você está na dúvida e está tudo bem. E isso não quer dizer que aquele cara é extremamente... É um péssimo profissional. Não. Ele não é o profissional para o momento do teu negócio. É essa a questão. Ele pode ser um excelente profissional em outro negócio. E é esse o cuidado que a gente tem que ter. E eu falo muitas vezes, né? Porque eu falo, ah, nossa... Às vezes em grupo de mentoria a galera fala assim, Súlio, eu gosto quando você fala porque você traz um pragmatismo e você fala assim, desliga. E como se fosse a coisa mais simples. Cara, mas não é sobre desligar alguém. É sobre você poupar o emprego de todos aqueles que ficaram. É... E poupar o negócio. Então é isso que tem que ser olhado também, cara. Que muita gente não olha. Você poupa todo mundo. Exatamente. Inclusive o cara... E a sua sanidade mental também. Inclusive o cara, Quindro. Inclusive, perfeito. Deixa essa pessoa ir atrás de uma oportunidade melhor para ela. Tem algumas... Tem alguns perfis de profissionais que ele não está no momento, no time do negócio. E ele pode ser genial em outro lugar, que é o que eu acabei de mencionar aqui. E esse cara ficar aqui às vezes é um sofrimento para esse cara. Sim. Então alguém... E muitas vezes ele não vai ter a coragem de decidir. Alguém precisa decidir por ele. Exato. Falar assim, amigão. Obrigado. E quando eu digo isso, muita gente leva para o lado pejorativo, vamos dizer assim, que quando a gente está falando de desliga, não precisa agredir a pessoa para desligar. Não precisa ser ofensivo. Não precisa de dar no moral. Não, você simplesmente diz o seguinte, amigo. O ciclo encerrou. Está tudo bem. Está tudo certo. Obrigado até aqui. Você pode até ser amigo depois. Mas eu vejo que tem muita gente que tem essa dificuldade de tomada de decisão. É uma questão... É uma questão... A gente vai voltar lá para o início. Sim. É uma questão de você... Roda, roda, roda. E chega lá no assunto do começo. É uma questão de você decidir com dados e com a frieza que o negócio espera de você. Não é uma decisão sobre pessoas. É uma decisão sobre o negócio e é uma decisão sobre processos. Você precisa ter clareza de que essa dupla pessoa-processo vai combinar para o objetivo do teu negócio. Se uma dessas coisas não está funcionando e você tem a crença no processo, o problema é a pessoa. Então, não arrasta esse problema. Perfeito. Porque isso só vai prejudicar todos. Eu comento o seguinte, Fabio. Eu falo assim, cara, confiar. Eu confio em Deus. O resto traz os números. Deixa eu ver o número, deixa eu ver o dado. Eu não posso trabalhar com achismo pilotando o negócio, entendeu? É isso. Então, confiança. Vamos confiar em Deus. O resto traz os números e está tudo certo. Cara, que papo, que conversa. Eu ficaria aqui mais umas três horas falando. Tenho certeza que você que está nos assistindo aí aproveitou e aproveitou cada minuto desse podcast. Tenho dúvida, mas não tenho dúvida nenhuma. Principalmente você, que de alguma forma está aí com desafio na gestão de pessoas, está aí com desafio na estruturação de um time, está aí com um grande desafio, de repente, na construção de novos líderes para o teu negócio. Quem sabe com dificuldade de delegação para que você possa sair mais do operacional e entrar naquele relacional e estratégico. Tenho certeza que você aproveitou cada minuto desse podcast. Fábio, eu vou te pedir agora, cara, para você deixar um último recado para os nossos ouvintes e para a nossa audiência aqui. Que dica você daria para o cara que quer ter lucro certo no negócio dele? Não tenha medo de tomar decisões. Por mais dolorosas que elas possam parecer, decida. sempre o mais rápido que você conseguir. Acho que talvez este seja o grande recado. Acho que o poder de gestão está aí. Você ter segurança e você decidir para que o teu negócio tenha perenidade. Cara, obrigado pelo papo. Você vai voltar aqui outras vezes para a gente falar de outras coisas. Porque, sinceramente, fluiu absurdamente. Cara, eu gosto de papo assim. Eu acho que a gente tem muito o que conversar ainda. Eu acho que dá mais uns 12 episódios de podcast aqui para a gente conversar aqui. Vamos embora. Pessoal, esse foi mais um podcast lucro certo. Lembrando que nós estamos presentes em todas as plataformas de áudio e aqui no YouTube toda terça-feira às 17h45. Então, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.